Mas não foi só Mestre Pastinha que teve dificuldades. Mestre Bimba também sofreu no fim de sua vida. A regional se tornou muito popular, mas depois, quando começaram a abrir essas academias de Karatê, aí ela foi perdendo também a importância, Judô, Karatê, entendeu? Aí ela foi também perdendo, e também... Aí foi quando um aluno de Bimba resolveu levá-lo para Goiás, onde ele morreu lá. E assim, vendo eu correndo a capoeira que aí está, e Mestre Pastinha encurralado, desprezado, conforme está o Mestre Bimba, como aconteceu com o Mestre Bimba. Hoje ele foi embora, a capoeira saiu. Eu gostaria de dizer uma palavra em relação a Romélia, a mulher dele, a última mulher dele. Ela foi uma mulher admirável que o acompanhou, susteve durante a fase triste, cruel da vida dele, quando ele sofreu, não tinha dinheiro, não tinha como viver, passava as mãos de necessidade naquele quartinho ali da rua Alfredo Brito, no Pelourinho. Pastinha? Pastinha? É. O que é que está sentindo agora? Nada. Hein? Não estou luto, não permite nada. Estou bem, graças a Deus. E aí! Eu já ando enjoado, ai meu Deus, de viver aqui na terra. Eu já ando enjoado, ai meu Deus, de viver aqui na terra. Oh, mamãe, eu vou pra lua, fale com minha mulher. Numa sexta-feira, 13, no mês de novembro de 1981, no abrigo Dom Pedro II, na Bahia, morre Vicente Ferreira Pastinha, para a tristeza da capoeira e do Brasil. Pastinha morreu ontem, Teve gente que chorou. Pastinha morreu ontem, Teve gente que chorou. A dada capoeira, Ele era profundo, Um mestre classificado. Quando ele morreu, Mandaram um caixão de indigente, De indigente. Eu devolvi, Cheguei na decorativa, Tomei um caixão, Que ele não merecia aquele caixão. E sentei no tabuleiro, Paguei todo. Graças a Deus, Enguia Carajé. Isto que eu pagava A funerária. Semerária. Adriana. Estápوت.